Fala galerinha da pipoca, tudo bem com vocês? Se você também sentiu saudade, já clica no like e assiste esse vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar de cinema, vamos falar de filme, vamos falar de sucessos inesperados. Sabe aquele filme que ninguém esperava muita coisa e de repente, bum, aquele barulho gostoso do sucesso, aquela sensação de vitória que nem mesmo a mãe do diretor esperava, aquele sucesso que o próprio ator se pergunta, mas o que foi que aconteceu mesmo? Então vamos para o nosso top 5 filmes que fizeram sucesso quando ninguém acreditava, mas antes, solta a vinheta! Na nossa quinta posição está o filme Rock de 1976, estrelado por um ator desconhecido até então, que possuía um nome para lá de esquisito, Sylvester Gardenzio Stallone, cuja a única experiência atuando, era de protagonizar um filme adulto. Rock foi um filme de baixo orçamento, com cenário de rua e um elenco para lá de reduzido, mas que arrebatou os corações dos amantes da telinha. O filme custou a bagatela de 1 milhão e 75 mil dólares, com mais 100 dólares gastos em taxas de produção, e 4,2 milhões de dólares em custos de publicidade. Divulgação é tudo! O filme marca a estreia de um dos maiores ídolos de filmes de ação, o nosso querido Stallone, além de criar uma franquia de sucesso com 8 filmes ao total, bem pertinho do nosso recordista, o único, o interminável, em velozes e furiosos, que já se encontra em sua décima edição. Rock, um lutador, conta a história de Rock Balboa, um boxeador medíocre da Filadélfia que trabalha como colaborador de um agiota. Rock é escolhido para lutar contra o campeão dos pesos pesados, Apollo Creed, em uma luta que pode mudar a sua vida para sempre. O filme foi inspirado em uma história real. O boxeador Chuck Wepner, que lutou contra Mohamed Ali em 1975, foi a inspiração para o personagem Rock Balboa, criado por Sylvester Stallone. Rock é bom! A trilha sonora é maravilhosa! Quem não lembra da musiquinha, fala a verdade, deu até vontade de me exercitar. Já passou! E a atuação de Stallone foi impecável. O filme deu tão certo que ganhou até o Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor edição. Foi um verdadeiro nocaus na cara da concorrência. E antes que eu me esqueça, o filme arrecadou a quantia de 225 milhões de dólares em bilheterias e a sua franquia estima-se que já rendeu 1,7 bilhão em todo o mundo. Quanto dinheiro, hein? Já o nosso quarto colocado é uma comédia pra lá de engraçada. Quem aí não deu boas risadas com o filme Se Beber Não Case, de 2009. Produzido com um orçamento de 35 milhões de dólares, o filme foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 467 milhões. O filme agradou em cheio, por ser uma comédia bem light, com atores carismáticos e um roteiro um tanto diferente que relata a história de quatro amigos que viajam para Las Vegas para celebrar a despedida de solteiro de um deles. Depois de uma noite de festa, eles acordam sem lembrar do que aconteceu e com um noivo desaparecido. Eles então precisam reconstituir os eventos da noite anterior para encontrar um noivo e descobrir o que aconteceu. Até hoje, não vi um roteiro semelhante. E temos que dar crédito para o Japinha Kim Jong, ou Dr. Kim, como é chamado, que deixa o filme super divertido. O filme deu tão certo que virou franquia com mais duas edições, mas continua ainda bem longe do nosso recordista, Velozes e Furiosos, que possui 10. Abraço, Vin Diesel. Aí vai uma curiosidade. O filme Se Beber Não Case 2 foi proibido na Tailândia por causa de uma cena que mostra um monge sendo tatuado. Ninguém merece. Essa comédia vai lhe arrancar gargalhadas, mas quem acabou sorrindo à toa foi o nosso terceiro colocado. Se você gosta de filme de artes marciais recheado com muita luta e licença poética para exageros, você não pode deixar de assistir O Tigre e o Dragão. Lançado em 2000, o filme custou a bagatela de 17 milhões de dólares. Tudo bem que o filme conta com estrelas do cinema como Michel Lyon e o astro Chou Yonfet. Ah, você não sabe quem são? Não se preocupe, é porque você está do outro lado do globo. Ambos os artistas são renomados no Oriente, o que ajuda bastante na hora de vender o filme. Mas podemos colocar na conta do sucesso outros fatores como os figurinos que são impecáveis, além de uma belíssima direção. Tão boa que ganhou um Oscar. Aliás, esse filme ganhou quatro estatuetas, incluindo melhor filme estrangeiro, melhor fotografia e melhor trilha sonora original. O filme é bem divertido. Conta a história de um guerreiro que teve sua espada roubada por uma jovem que sonha em ser uma guerreira. Não entendeu? Vai lá e assiste. O filme é bom e as lutas são incríveis. Uma curiosidade sobre o filme. O ator Jet Li foi convidado para interpretar o personagem principal da trama, o guerreiro de nome Lee Mubai, mas recusou o papel devido à gravidez de sua esposa na época. O filme é bom. Tem drama, suspense, comédia, luta. Tudo muito bem desenvolvido. Por tudo isso que ele ficou atrás do nosso segundo colocado, que fez tanto sucesso que você com certeza já foi para uma balada e fez essa dancinha do John Travolta. Isso mesmo. O segundo colocado é o filme Pulp Fiction, de 1994, que custou a bagatela de 8 milhões de dólares e arrecadou 213 milhões e também levou um Oscar, no caso, o de melhor roteiro original. Vamos combinar que o filme é recheado de estrelas como John Travolta, no papel de Vincent, Samuel L. Jackson, como Julius Winfield, Uma Truman, como Mia Wallace e Bruce Willis, como Bud Collidge. Sem contar que teve na direção ninguém menos do que Quentin Tarantino. O legal do filme é que ele é simples, envolvente e violento. E quando eu digo violento, eu quero dizer que se você for sensível ou desmaia quando vê sangue, é melhor nem assistir. O filme é dividido em várias histórias interligadas que envolvem personagens icônicos. A história não é contada de forma linear, mas sim em uma estrutura não cronológica, o que torna o filme ainda mais interessante. O filme tem algumas curiosidades que trago para vocês. O primeiro pôster do filme precisou ser recolhido após a estreia, porque a imagem de Uma Truman fumando um cigarro foi considerada ofensiva. Sim, isso aconteceu em 1994. Imagino o que aconteceria se fosse nos dias de hoje, onde tudo vira uma polêmica. O personagem de Bruce Willis, Bud Khaled, é um boxeador e o ator teve que passar por um treinamento intenso para se preparar para as cenas de luta. E olha que ele convenceu. Mas, para mim, o que marcou mesmo foi aquela dancinha do John Travolta. E para quem não sabe, John Travolta é um exímio dançarino. Se você duvida ou não sabia, corre e vai assistir ao filme Os Embalos do Sábado à Noite. Filmaço! Agora, para de fazer essa dancinha aí na sala e preste atenção, porque chegou a hora do nosso Number One. O filme que levou a sério a expressão uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O filme que deixou muito marmanjo com medo de sair à noite ou de ficar sozinho no escuro. Exageros à parte, uma salva de palmas para o nosso primeiro lugar. O filme As Bruxas de Black, de 1999. Esse filme custou irrisórios 750 mil dólares. Isso mesmo, menos de um milhão. E arrecadou nada mais, nada menos do que 248 milhões de dólares. Podemos facilmente dizer que esse foi o verdadeiro milagre da multiplicação. E olha que a produção do filme custou só 60 mil dólares. O restante foi de pós-produção, divulgação e afins. O filme é conhecido por popularizar o gênero found footage e possui a campanha de marketing inovadora, que incluiu a criação de um site falso para os personagens e a divulgação de um documentário falso sobre a lenda da bruxa de Blair. Então as pessoas assistiam o filme, depois iam à internet para ver se encontravam algo falando sobre as bruxas e encontravam o site que asseverava toda a história fantasiosa do filme. Fala aí, é genial. Dirigido por Daniel Merrick e Eduardo Sanches, foi escrito pelos próprios diretores, que criaram 35 páginas com a linha mestra do roteiro. O filme é apresentado em forma de pseudo-documentário e segue a história de três estudantes de cinema que desaparecem enquanto investigam a lenda da bruxa de Blair em uma floresta na Virgínia Ocidental. O roteiro do filme foi criado com o objetivo de parecer improvisado e os atores foram encorajados a improvisar seus diálogos durante as filmagens. E antes que você se borre de medo, as bruxas nunca existiram. Toda a história foi inventada pelos diretores, mas na época as pessoas saíam do filme acreditando que o próprio filme continham cenas reais. E eu assisti ao filme, mas não lembro muito bem das cenas, pois eu ficava fechando os olhos de medo. E é claro que eu também acreditei que tudo era real. Eles me enganaram. O filme foi apresentado como um documentário. Os caras pensaram em tudo. O filme foi um sucesso de crítica e público, mas não arrebanhou nenhum Oscar. Em compensação, ganhou fama por ser um filme único, aterrorizante, envolvente do início ao fim, que conta com um elenco de três pessoas. Quatro contando com a bruxa. Nesse top 5, mostramos alguns filmes que tiveram baixo orçamento, alguns tinham tudo para dar errado, outros contavam com um grande elenco, mas no final acabaram por fazer um baita sucesso. Agora diz aí, qual filme merecia aparecer nessa lista que ficou de fora? Fala aí embaixo, qual desses filmes você achou mais marcante? Mete o dedão no like, curta e compartilhe esse vídeo. Ajude o canal que mais cresce no Brasil. Aperte o sininho e até a próxima!